Você é fã do Nando Moura? Claro que é. Nando Moura já fez três vídeos difamatórios. E esse difamatório, em todos os aspectos, do Livrinho Amarelo. Inclusive, ele e o Ivi Bele. Se você usar os mesmos critérios que ele usa com o Bolsonaro, ele é fã do Nando Moura. Ele já fez vários vídeos difamatórios. Sem entender, sem entender. Se você usar os mesmos critérios que ele usa com o Bolsonaro, ele chupa o pau do Nando Moura. Ok? Nando Moura já fez vários vídeos difamatórios e tal. Inclusive, a maioria deles, quando o próprio público dele começa a cacetear, ele tira do ar. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante foi quando eu fui lá no... Quando eu fui lá no... No sócio do Monarque. Qual o nome dele? Igor? Igor? No Flow? No Flow podcast. O Igor disse que Jesus era uma merda. Rapaz, o ódio foi tão... A pressão foi tão grande que ele fez, logo depois, cinco episódios sobre Jesus, dizendo que tudo de Jesus era bom pra caralho. Foi o professor Rodrigo Silva, comando do menino do Brasil Paralelo, Guilherme Freire. Foram cinco episódios, bicho. Ele dizendo que tava tudo lindo, que Jesus era maravilhoso. Ele pagou a penitência dele, né? Mas, voltando, a questão é a seguinte. Eu julgo a árvore pelos frutos. Você pode falar que o que eu tô fazendo é bonito, é feio. A questão é que quem tá me ouvindo e quem ouviu o Daniel Fraga há uns anos atrás, se deu bem ou mal. Semanalmente, tem pessoas que me ligam e mandam mensagem me convidando pra casamento. Tem três pessoas, tem três tipos de pessoas que me chamam pra casamento. Tem as pessoas que passaram a ter condição financeira que nunca teriam, não é isso? Tem as pessoas que passam a ter as condições políticas que nunca teriam, porque eles sabem que a mulher não pode tomar um centavo dele e se desonrar a ele, não é isso? E tem as pessoas que aceitam o evangelho mais importante de todos, que não é desse livro, mas a Bíblia é sagrada, de não ser um putanheiro, não é isso? Desejador de mulher dos outros, não é isso ou não? É? Não. Pois é. Se eu julgo a árvore pelos frutos e as pessoas que estão me ouvindo estão se dando bem ou mal, quem tá desinvestindo? Eu não digo a você o que fazer, eu digo a você o que não fazer. É bonito botar dinheiro. Tá se contradizendo. É bonito, é bonito. Você disse pras pessoas o que elas deveriam te fazer. Eu digo a elas o que elas não deveriam fazer. Elas não devem ser adúlteras, não é isso? Elas não devem ser ladras, elas não devem ser vagabundas, não é isso? Elas não devem financiar a brega pedófila. É porque você não sabe a diferença de apofático pra catafático. Porque o que você tá fazendo é exatamente a via apofática. A via apofática é a via negativa. Sim. O Biceu do Dionísio Aropagista explicou que tem duas maneiras de você chegar... Mas o meu mestre me ordenou. Foi a última frase do meu mestre. Não, sim, mas... E de pregar evangelho. Sim, mas quando você diz assim, ah, eu só tô dizendo o que as pessoas não devem fazer, você também está dizendo pra elas o que elas devem fazer. As alternativas são ordens. Porque isso é via apofática. Só que você não tem consciência disso, Renato. Tem. Não, não tem, senão você saberia dizer que o que você acabou de falar é uma contradição. É isso. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Uma coisa que eu gostaria muito de salientar. Porra, eu falo 10 e 20 segundos, tá vendo você? Não, não, não. Mãe de bronca lá. Eu sei o que eu sou salienta e vai voltar em você. Serei breve, serei breve, prometo. Quando ele fala assim, as pessoas estão se dando bem ou não. Mas vem cá, que no Senhor Jesus Cristo prometeu pras pessoas que elas têm que se dar bem e que isso é um bom fruto? Nunca. Então, foda-se. Nunca. Se as pessoas consideram bem. Ele prometeu em outro mundo. Nosso reino não é desse mundo, né? Então, porque João Batista se fudeu e ele também foi tão corajoso quanto São José quando escapou. Rapaz, quando, de manhã, é domingo de manhã, eu até comentei isso ontem na Lagoinha. Eu tava indo pro culto com um amigo de Salvador e no caminho ele falou, você já viu aquele touro que tem em Nova York? Não tem um touro em Nova York que a galera passa a mão no culhão do touro? Sim. Você já viu isso ou não? Você teve lá em Nova York que passou a mão no culhão do touro ou não? Você foi lá visitar o Chateau e você passou a mão no touro lá? Você acha que eu assisto o Nando Moura? Você acha que eu assisto o Renato? Você tá maluco, né? Você não tem respeito dele não, porra? Você falou assim. De passar lá que é uma coisa que todo mundo faz. Você acha que eu fico aceitando indução de comportamento de Renato? Tá maluco, porra? Não, mas isso não é dele, não. Isso é dos Estados Unidos. Vem os 50 anos que vem passar a mão lá na bola dos couros. Todo mundo passa a mão. É dele, eu vi na mídia. Aquele é adoração é mal. Você tá com o ranço do cara. Eu fico com o ranço, cara. Porque ele não vai ter o meu respeito enquanto ele... Vocês vão conversar depois vocês vão ter o meu respeito no outro dois. Não, não, não. Eu sou brincarado como homem quando ele aceitar entender a merda que ele falou de mim pra minhas coisas assistindo. Vai lá, fala que tá tudo bem, então. Se ele não se arrepender... Tá tudo bem, porra. Tudo bem, porra. Tudo bem, porra. Tudo bem, porra. Fala com o cara, velho. Tudo bem, porra. Tudo bem, porra. Olha seu coração com o cara. Eu jamais o desrespeitaria. Eu jamais o desrespeitaria. E desrespeitaria a esposa dele, filha dele, o caralho da quarta, desonrando a ele. Eu jamais faria isso. Eu não aceito esse tipo de injustiça. É isso. O que ele falou, o que ele falou, abertamente, aqui nesse programa, e está gravado, foi quando eu falei. Ele disse assim, ele fez uma falsa equivalência dizendo que quando o Bolsonaro pediu pix, o Bolsonaro estava ciente que ele ia fuder todo mundo. Ciente. Ele falou isso? Não, não estava. É isso mesmo. E ele continuou afirmando. Ele continuou afirmando. Aí eu disse, se você está dizendo isso, quando as pessoas fizeram campanha pra ajudar a minha esposa e a minha filha doente, você está dizendo então que eu coloquei as pessoas pra se fuder com o Alexandre de Moraes. E ele disse sim. Inconsciente ou inconscientemente. Então vai a merda. Então vai a merda. Ele não retira. Você pode não contra entender. Ele não retira essa porra. Pode ter sido... Ele não retira essa porra. Você pode não entender. O pix é do PT ou não é? Ele não retira. Ele não retira essa porra. O pix não é do PT? Ele não retira. Todos esses CPFs, as pessoas não perderem o cargo ou não? Esse moleque nunca... O PT nunca. Eu nunca vou ver esse moleque como homem. É isso. Porque o que ele está falando de mim é uma porra que você quer... Meu irmão, é por respeito a você, Éder. Você e a você aqui, ó. É por respeito a você que eu não dei na cara Eu vou te fazer um corte depois. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tivesse hoje o Bolsonaro e o Lula, você votaria em quem? Eu votei no padre. Minha esperança é que o padre... Estou falando não, cara. Rapaz, eu tinha esperança até o último minuto. Está vendo como é que você corre pelas tangentes, velho? Mas eu votei no padre, estou dizendo o que eu fiz, porra. Eu estou dizendo o que eu fiz. O meu voto. Eu voto todos os dias. Eu tiro o meu dinheiro do sistema. Eu não financio. Brega pedóquilo. Hoje. O voto real é esse, porra. Voto na urna, não faz diferença nenhuma. E isso se você considerar que não é urna mágica da Venezuela. Isso aí nem se fala. Eu concordo contigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você votou vindo pra cá, não é isso? Então a pergunta é assim. Calma, calma. Eu vou te perguntar se não tivesse confissão. Eu posso dizer com quem eu votei, porque eu votei no padre, primeiro, porque eu queria que o padre chegasse pra Lula e exercesse o poder dele e desse uma de padre Quevedo, não é isso? E exorcizasse Lula. Se ele metesse o toque de chacote, se agora sai, diabo, e não Jesus, o cara morresse, se eu tivesse um derrame, ele ganhava, não é isso? Na hora, não é isso? Esse cara tem poder, tem autoridade espiritual, não é isso? E outra, por outro motivo, se morrer dois candidatos durante o segundo turno, disputa o primeiro com o terceiro, não é isso? Eu até o último minuto fiquei esperando ver se alguém matava a Lula, não é isso? Morra. Não podia acontecer isso? Ele tem um infarto, ele não podia ter um derrame, não é isso? Ou não? Era melhor acontecer o lugar fosse um cara de direita ou uma mulher daquelas ali. Quem foi o terceiro, vocês lembram? Tem um ditado que diz que coisa ruim não morre, velho. Morre, rapaz, tudo morre. A gente saiu do tarde e é a única coisa certa, não é isso ou não? Essa é a única coisa certa. É a única coisa certa, meu irmão. O rapaz, se tem uma coisa certa, mais impostos, como é que o americano diz, se tem alguma coisa certa na vida, são impostos de morte, não é isso? Isso aí, meu irmão, não tem erro. Mas, vem cá, você tá fugindo pela tangente. Nunca votaria em nenhum dos dois. Isso é votar em Bolsonaro e no Brasil. Votar na cadela do PT é votar no PT, certo? Pra começar, votar em Bolsonaro é votar em PT sem oposição. Eu nunca votaria em Lula e nunca votaria em Bolsonaro. Eu não votaria. Entendi. Meu voto real A eleição foi lista ou lista, bicho? A candidatura de Lula foi lista ou lista? A candidatura de Lula foi lista? As pessoas que julgaram Lula são ou não quem indicou o cara é ou não impedido de julgar a candidatura do cara e julgar a descondenação do cara. A candidatura... A gente tá discutindo aqui moralidade de brega pedófilo. Não tem, bicho. Não tem o que fazer no brega pedófilo. Não é pra pisar nesse lugar, não é isso ou não? Vem cá, mas... Você... Se tivesse Lula e Bolsonaro, você faria como o Nando pra poder votar nulo? Porque eu acho que a maior burrice da pessoa foi que o... O voto é relevante. O MBR fez... O voto na urna em onde não tem lei é relevante. Ah, mas... O voto mudou alguma coisa na Venezuela? Vocês acham que o voto no Brasil... Os candidatos escolhidos pela patota foi exatamente como o Alan falou. Existe uma patota e se algum dono de partido detesta vai perder o partido como aconteceu com o Roberto Jefferson. Cadê o Roberto Jefferson? Ele tá onde? Cadê o Roberto Jefferson? Ele tá onde? Ele tá em liberdade de boa? Cadê ele? Velho, com câncer, azurra toda. Tá na cadeia, não é isso? Ele não tá preso? Pois é. Inclusive, a minha promessa... A promessa que tem aqui no livro não é de riqueza, não. A minha promessa é... Tem um vídeo do Pavel que foi preso essa semana, inclusive falando que ele tem um patrimônio brutal de Bitcoin e nunca comprou um carro. A única casa que ele comprou foi para ele. Já foi solto, né? Porque... É que tá mais ou menos. Tá na... Como é que chama? Na tornozeleira e tal, na domiciliar. Não é isso? Cara, ele pega um jato ali e vai embora. Não pega, velho. Aqui que pega. Você acha que os caras vão deixar ele embora sem ter costurado um acordo? Você acha que a França vai deixar a União Europeia e vai deixar ele embora? Não tem um doido que fugiu há pouco tempo atrás que ele se enfiou na mala num carro? Rapaz, a fuga do brasileiro lá para o Líbano. Como é o nome do cara da Nissan Renault? É Carlos Goste, não é isso? Isso, é. Carlos Goste, não é isso o nome do cara? O cara fugiu do Japão para o Líbano que o Líbano não é estradita. Agora, meu irmão, foi um negócio planejado. Foi por meses, bicho. Por meses. Não vai dar um mole desse. Inclusive, o Carlos também tinha passaporte francês.